E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rai E no vídeo de hoje pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a como tá removendo aí as notificações do WhatsApp da sua tela de bloqueio, ok pessoal? Então já quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações Porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok pessoal? Bom, pra você tá desativando aqui as suas notificações da sua tela de bloqueio, é muito simples Você vai entrar aqui pessoal, nas suas configurações do seu celular, ok? E aqui em configurações, você vai procurar aqui ó, por tela de bloqueio Clicando aqui, achando, você vai clicar aqui em tela de bloqueio, ok? Aqui ó, como vocês podem ver E aqui pessoal, o que você vai fazer? Você vai procurar aí notificações, ok? Aqui em notificações, se você clicar aqui em cima, vocês podem notar que eles dão aqui algumas formas pra gente Como apenas ícones ou os detalhes, ok? Aqui você pode deixar, olha aqui ó, aumentar, diminuir, ok? Tá? Mas como o intuito do vídeo é desativado, pra você tá desativando É só tu clicar aqui ó, e desmarcar essa caixa Desmarcando aqui a caixa, ok? Você vai voltar e na sua tela de bloqueio já não vai tá mais nenhuma notificação, ok pessoal? Caso você se arrependa e queira ativar novamente, é só você fazer o mesmo passo Entrar nas suas configurações, tela de bloqueio, ler aqui em notificações e marcar novamente, ok? Aqui você deixa aqui da forma que está, ok pessoal? Então é dessa forma que você desativa as notificações de todos os aplicativos aí Da sua tela de bloqueio do celular, ok? Se eu ajudei de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal E ative as notificações pra tá ajudando a gente aqui do canal, ok? Então é isso, até mais!